Anteriormente no universo cinematográfico de Sonic, Sonic conheceu e foi adotado por Tom, o policial a quem ele observava a esposa. E depois de enfrentar o Dr. Robotnik e mandá-lo pra outro planeta, Tenus aparece atrás do ouriço para juntos passarem por grandes e novas horripilantes aventuras. Então é por isso que hoje, Sonic 2! Nossa história começa com o Robotnik preso no planeta cogumelo, preso há 243 dias com um único amigo, uma pedra. Usando o espinho do Sonic, ele faz com que essa máquina emite um sinal do planeta cogumelo. E é aí que é aberto um portal de onde saem esses três seres derrotados por ele e nada mais, nada menos e nada mais que... Nucos! Que pergunta onde ele conseguiu esse espinho e o Dr. diz, bom, será uma honra mostrar isso a você. Enquanto isso, Sonic tá fazendo referência ao Batman e salvando a cidade. Bom, salvando e destruindo. O Tom não quer que ele saia por aí fazendo merda. Ele fala que o Sonic é irresponsável e que ainda não é o momento. O ouriço até entende. E em seguida, Tom e sua esposa vão a viagem de casamento pro Havaí, deixando o Sonic sozinho bagunçando a casa. Puta merda, eu não gostaria de ter o Sonic na minha casa. Ele parece ser muito chato. Deve ser falta de uma fêmea. A coisa vai pra frente mesmo quando o Robotnik finalmente retorna. E dessa vez, não sozinho. E esse Knuckles tem uma presença foda pra caramba. A dublagem do Idris Elba mais a presença do Jim Carrey. Porra, foi uma combinação boa pra caramba. E pra você que não sabe, aí vai. Sabia que o Knuckles é um equidina de bico curto? É, nem eu. Um animal que come formigas e cupins não me parece ser tão ameaçador assim. Mas aqui o cara tá pica. O equidina diz que o destino dele é restaurar o poder audacioso para a terra do seu povo. E diz que foi o povo da Garra Longa, coruja que cuidava do Sonic no primeiro filme, que foi responsável pela destruição do povo dele, restando apenas ele. Quando o Vermelhinho está prestes a matar o Sonic, Tails aparece num carro da polícia salvando o Ouriço. E pra quem não sabe, o Tails é uma raposa. Que coisinha mais fofa. Eu levava pra mim. Tails diz que o Knuckles tá atrás de uma tal Esmeralda Mestre. E diz que ele acredita que o Sonic é a chave pra achar essa parada. Tails e Sonic conseguem fugir. Porém, Robotnik e Knuckles fazem uma aliança. Eu te ajudo a achar a Esmeralda e tu me ajuda a matar o Sonic. Enquanto isso, Sonic descobre que a Esmeralda tá na terra. E que foi por isso que a Garra Longa mandou ele pra lá. Essa Esmeralda tem o poder de transformar pensamentos em força. E como nas mãos erradas isso pode se tornar um problemão, a Garra Longa deixou uma mensagem pro Sonic dizendo que o grande objetivo da vida dele agora é proteger essa coisa. Enquanto isso, também os humanos tão passando por suas próprias aventuras. Haha, a parte chata da parada. Não quero saber. Tom, eu não quero saber de você e sua esposa. Quem gosta de observar vocês é o Sonic. Bom, Sonic e Tails então vão atrás da Esmeralda. E aqui o Tails fala que graças às suas tecnologias, sempre observou o Sonic do seu planeta natal. Tá, é estranho essa raposa macho observar o Sonic até no banho. Mas eu acho que o Sonic já observou diversas vezes o Tom e sua esposa no banho também. Ele fala que quando viu o Knuckles atrás do Sonic, ficou com medo e teve que ir à terra pra avisá-lo. Então, sim. Acabou se metendo em uma grande confusão porque não queria que o Sonic morresse. Resumindo, queria continuar observando ele no banho. Indo atrás da Esmeralda, eles acabam parando na Sibéria. Onde pedem um jantar num lugar esquisito e pra não morrer participam de uma batalha de dança esquisita. Batalha que é meio merda porque, porra, qual é o filme que tem uma batalha de dança legal? É, só esse. Mas ao menos a música eu gosto. Mas então, eles vencem e depois Tails tem uma conversa com o Sonic dizendo que nunca teve um amigo porque todo mundo achava as duas caudas dele bastante esquisita. Então, ele viu o Sonic, viu que o Sonic corria super rápido e como viu que o Sonic era bizarro também, decidiu se inspirar nele. É bizarro um cara correr rápido? É bizarro um ser humano ter, sei lá, dois pintos? Mas é bizarro um ser humano correr rápido? Pra mim, isso é uma desculpa pra observar o Sonic tomando banho ao vivo. Bom, de qualquer forma, eles acham esse lugar super escondido que provavelmente esconde a Esmeralda. E aqui eu tenho os lê nas paredes que há muitos e muitos anos atrás, um grupo de guerreiros destemidos conhecidos como Ekdinas, sim, a raça do Knuckles, fundiram sete Esmeraldas pra criar a arma mais imbatível de todos os tempos. Porém, entretanto, todavia, acreditando que ninguém deveria ter tanto poder, uma ordem de heróis corujas pegaram a parada pra proteger ela do mal. Enfim, o problema é que justo no momento em que estão prestes a achar a Esmeralda, são encurralados por Knuckles e Robotnik, que depois de uma pequena briga decidem fugir separados, Tails pelos céus e Sonic pelo gelo, esquiando. Você não é falho pra mim! Eu treinei pra isso a minha vida toda! E eu não treinei pra nada e mesmo assim eu tô aqui na sua frente! Sim, mas é só porque o nome do filme é Sonic, não Knuckles. Aqui o Knuckles diz que há muito tempo atrás, seu pai e sua tribo foram numa super missão. Ele não pôde junto porque, bom, era apenas uma criancinha. E esse dia é esse dia! O dia que o Sonic veio parar na Terra, ou seja, naquele dia o Knuckles perdeu o pai e o Sonic a coruja. Os dois meio que se simpatizam pelas histórias, mas não temos tempo pra isso, porque a avalanche tá caindo e o Tails tá desmaiado e não consegue voar. Sonic então vai correndo e liga pro Tom, que usando um anel mágico no meio de um casamento, consegue salvar os dois. O problema é que esse casamento era uma faça e tava totalmente infiltrado de agentes federais, que capturam o Sonic e o Tails dizendo que eles são ameaças extraterrestres. Então agora, óbvio, é o momento dos humanos agirem. Hahahaha! Há quanto tempo você sonha com uma grande compra? Então faça isso ganhando com um X-Bet! Eu tô vendo esse filme pirata, e exatamente nesse momento começou uma propaganda da 1X-Bet. Eu ia falar mal, mas com certeza tá melhor que a parte dos humanos no filme. Bom, brincadeiras à parte, eu sei que as coisas não estão jogadas aqui. Os humanos, de uma forma ou de outra, são importantes. Mas porra, eu quero ver briga de bichos feitos em computação gráfica, não seres humanos. Apesar de tudo, de todo esse casamento ser uma armação, o noivo careca tá meio triste pelo que fez com a mulher. E sinceramente, eu não sei como esse cara fosse interessar por ela. Porque essa cunhada do Tom é muito, muito, muito chata. Puta que pariu. Eu de verdade não aguentaria um dia com ela. Meu filho, nem o diabo pode com uma noiva humilhada. Ainda mais se a noiva furtua, é que ninguém aguenta mesmo. Enfim, o careca acaba levando um tiro de eletricidade por ela, eles fazem as pazes e blá blá blá. Amigo, por favor, leva essa mulher pra longe. Mas então, em determinado momento, os bichos antropomórficos são salvos pelos humanos. Porém, entretanto, todavia, Robotnik e Nocus acham a fortaleza que tá escondida a esmeralda. E como Sonic é o único rápido o bastante pra ir até onde eles estão, acaba indo sozinho pra tentar resolver a parada. Enquanto isso, os vilões tão passando por várias armadilhas e terão que passar por esse labirinto pra achar a esmeralda. E se você é fã do Sonic, sabe que tem um joguinho de 1995 que o Sonic também passa por labirintos. Bom, quando o ligeirinho chega, ele rapidamente passa por todas as armadilhas. Porém, Robotnik e Nocus chegam até a esmeralda, o doutor está prestes a traí-lo, porém, o Sonic também chega e agora sim. Vai rolar uma puta briga de consultação gráfica. O problema é que enquanto cai na porrada, Robotnik aproveita pra roubar a esmeralda. E depois de consegui-la, ele fica mais poderoso do que nunca! O lugar então começa a desmoronar. Então o Knuckles está prestes a morrer afogado, mas é salvo pelo Sonic que depois é salvo pelo Knuckles porque não sabia nadar. Depois disso eles ficam, por que tu me salvou? Não, mas por que tu me salvou? Pô, mas tu me salvou primeiro. Vocês estão querendo pique e não estão sabendo pedir, né? Aqui eles então fazem as pazes e o Sonic diz que apesar de tudo, o Knuckles não precisa ficar mais sozinho. E enquanto isso, Jim Kelly está mostrando para os agentes federais que estão querendo pegá-lo, que além de ser um puta ator, agora ele está mais poderoso do que nunca. Então ele cria esse robô gigante e a pergunta é, ele realmente está tão poderoso assim? Isso é o que veremos agora na Super Batalha Final. Porque Sonic 3 o Knuckles aparece e agora sim. É, pelo jeito não, porque juntos, mesmo que com dificuldade, eles derrubam o robô. Então o Sonic consegue a Esmeralda, se transforma no Ouriço Super Saiyajins fase 3 e derrota o Jim Kelly de uma vez e para sempre. O Robotnik talvez ainda não, mas o Jim Kelly sim que anunciou a aposentadoria e pra ele a carreira no cinema acaba aqui. Obrigado Jim Kelly, eu sempre me lembrei de você. Você teve uma carreira brilhante. Depois os heróis se abraçam, decidem formar uma aliança para proteger a Esmeralda do Mal e a família do Tom acaba de ganhar dois novos integrantes antropomórficos. Comigo Sonic 2 é melhor do que o primeiro filme, mas também tem um 7. Até a semana que vem. Deixa pra lá cara, aí você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?